Hoje o Voyage mudou de cor, ele tá branco e vocês vão saber o que aconteceu com ele e que ele ficou desse jeito, então bora pro vídeo, mano! Salve galera, eu sou o Mesa Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, estamos começando o vídeo pesado na área E hoje eu vou estar falando pra vocês, vou estar voltando naquele projeto do Voyage que a gente estava continuando Lembra que eu tinha postado os primeiros vídeos, comprando a tinta, falei que ia reformar o Voyage Então velho, estamos reformando o Voyage, o Voyage está aqui atrás e velho, está ficando top a reforma Infelizmente eu não tive tempo ontem de ficar em casa para estar gravando os processos de passar no fundo e tal Porque eu tive que trampar, rapaziada, então lembrando que eu trampo em mercado, então é correria, não tem como faltar E é domingo, é domingo aí, tem uma folga na semana, só que ontem, sabadão, tive que trampar e meu pai teve que passar o fundo sozinho Então eu não acompanhei esse processo, mas eu vou mostrar pra vocês como que ficou o resultado, vou estar mostrando certinho tudo pra vocês Todos os detalhes que a gente fez aí, até agora o processo da reforma E velho, tá ficando da hora, rapaziada, de verdade, olha aqui O Voyage mudou de cor, tá brancão, velho, olha, passamos fundo Isso aqui é fundo, rapaziada, não é tinta E olha como que ficou Papelou aqui, o para-choque infelizmente não teve como tirar Porque ele tá com um rebite ali, cara, então se tirar vai dar muito trabalho pra colocar depois Mas empapelamos o para-choque certinho E passamos fundo, o fundo é um pouco grosso pra caramba Agora o que vai faltar? Vai faltar lixar Lixar o fundo pra deixar lisinho Depois vim com a tinta Eu acho que aqui em cima vai ter que passar um fundo também Aqui só tá capoeira Vai ter que passar um fundo Que não terminou ainda, aqui também vai ter que passar um fundo Rapaziada, esse capô aqui é que meu pai comprou uns tempos atrás, né pra mim Porque pra quem não lembra, um capô que eu tinha antes, saiu voando pra trás Saiu voando na pista, abriu com tudo, bagaçou Quase sofreu acidente, mas esse capô é novo E o que veio? Veio com detalhe aqui, rapaziada Aqui tá meio ondulado aqui Eu mandei restaurar esse capô aqui, mandei num funileiro Funileiro pintou, funileiro restaurou, mas o funileiro não foi um cara bom Ele fez uma coisa aqui no capô aqui que eu não gostei, mano Ele bateu com uma artela aqui pra desamassar E chegou a amassar mais, então hoje em dia funileiro é osso Então eu resolvi fazer tudo em casa, não pago funileiro mais Porque você manda pros caras fazerem, os caras fazem os negócios de mau gosto, sei lá E olha como ficou Olha aí atrás Dos lados Tá brancão, todo empapelado Tá ficando top esse projetinho, rapaziada Tá ficando top de pouco em pouco Mano, se foi a gente fosse branco ia ficar da hora Eu acho Olha aí, ó Maçanetinha A gente vai ter que colocar ele pra fora ali Olha como que tá o Voyageinho, lá de fora Brancão, velho, brancão Mano, ficaria top Voyage branco Tô com uma ideinha aí, ó Mas por enquanto nada ainda E é isso aí, vamos colocar ele aqui na calçada aqui Vou mostrar mais detalhes pra vocês Vamos ver se ele tá pegando Dá a primeira partida aí da manhã Olha o Contagirão chamando A gente vai ter um pouco Por um pouco de gasolina lá na frente, hein Vamos ver Tem que pôr um pouco de gasolina lá na frente mesmo, rapaziada Vou abrir aqui o capô Cadê a gasolina Gasolininha aqui, tem um pouquinho É, carro carburado é assim mesmo Vou pôr só um pouquinho aqui Vamos pôr ele ali fora Pra mostrar mais detalhes pra vocês Vai Vai Pega Você acha que não pega, rapaziada? Olha a visão disso aqui, rapaziada Olha a visão Chave demais, né? Olha a esquentada aí no motor Dá uma esquentada aqui no motorzinho Pedrada Vamos pôr ele um pouquinho pra trás aí Não dá pra ver nada ali atrás Porque Porque Tá com os papel Tô vendo nada aí pra trás, rapaziada Tá com os detalhes aqui no motorzinho Tá com os detalhes aqui no motorzinho Tá com os detalhes aqui no motorzinho Olha aí, rapaziada Olha aí, rapaziada Olha aí, rapaziada Como que tá Lá de fora Mostrando pra vocês Tá brancão Aqui em cima aqui A gente vai ter que comprar aquela borrachinha nova Sabe aquela borrachinha de calha aqui? Porque, velho, já tá muito velha E tiramos Olha aí como que tá Aqui dá pra mostrar com mais detalhes pra vocês Ó Esse para-choque aqui a gente desmontou Tá desmontado Só tá grudado aqui pelo ferro Mas não tem parafuso, não tem nada Vai ter que passar o fundo aqui no capô aqui também No capô Aqui do lado aqui, ó Tá todo branco Eu achei bem da hora Essa cor branca aqui no carro Eu acho que ficaria mudado pra caramba Que ele tá num tom branco Nunca vi voyagem assim no tom branco Parece que tá novinho O fundo parece uma tinta branca, fosca Parece um envelopamento E... Mas o resultado tá ficando bala Ó os farolzinhos Os farolzinhos, tudo que a gente comprou novo, rapaziada O tamanho do escape Escape também a gente preparou novo Tudo que tem nesse carro aqui foi novo A roda A roda tá zero, rapaziada Quando eu comprei essa roda aqui Comprei ela zero No negócio de roda lá, na loja de rodas O pneuzinho zero Pneuzinho, mano, faz cinco anos Olha como que tá O pneuzinho tá zerão Zerão mesmo Pneuzinho brabo Esse daqui é o A3 Esse é a Gua 402 Ele é a numeração 195, 50, 15 Então ele é um perfil baixo Ele não é um perfil tão grosso Tem aqueles 55 Que é o perfil Usão grandão assim Esse daqui é 50 Então já é fininho A gente tá ficando top Ficando top demais Isso aqui, ó Não liga aqui, ó Vocês tão vendo um frasco vermelho aqui Isso aqui é fita Mas Tá ficando top demais Eu tô curtindo pra caramba Resultadinho Olha como que tá Empapelar Empapelar é a parte mais difícil que tem Porque você tem que Mano, papelar certinho Pra pro fundo não pegar branco Senão o negócio fica branco Teve que Empapelar certinho Mas o carrinho é top demais Top demais Projetinho do Voyage Tá ficando bala Então logo logo Vai vir mais processos do Voyage Fique ligado Sempre no canal Que vai vir muito vídeo top Esse vídeo é mais pra mostrar pra vocês aí Como que ele tá ficando Os processos aí Que ele tá ficando O processo foi de lixamento Foi lixamento Depois a gente veio com o fundo Demorou um pouquinho Pra gente passar o fundo Porque tava um tempo nublado Pra caramba, rapaziada Um tempo muito nublado Então fica meio complicado Mas Olha aí o resultado Como tá Aí, ó Bichinho branco Faltou passar no capô Porque o capô é mais o pó do fundo que tá Só que Projetinho vai vir bala, mano Tá vindo projetinho monstro Então é isso aí, rapaziada Mano, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo Mano, vai vir muito processo top no carro Então fique ligado Hoje mesmo, domingão Que a gente tá de folga A gente vai preparar uns vídeos monstros A gente vai lixar A gente vai tá passando fundo Nas partes que não foi passada Então eu vou gravar mais pedaços pra vocês Velho, fortalece, rapaziada Fortalece demais Essa caminhada Porque vocês pediram pra reforma do Voyage Então eu tô trazendo muita reforma Me joguei pra esse mundo Gastei um dinheiro já Investi um dinheiro Pra trazer vídeo pra vocês Então eu conto com vocês Com o like Com os fortalecimentos Com os compartilhamentos Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilha pra geral E é isso aí, rapaziada Vamos que vamos Obrigado por tudo Foi o projetinho do Voyage Tá ficando bala E logo, logo Vocês vão ver, mano O carrinho bala Filézão, mano Então é isso aí Fica com o vídeo com vocês E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri